Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 7 de novembro de 2013, né? Hoje é quinta-feira, estou aqui pensando, já é final de semana quase, né? 7 de novembro, quinta-feira. Estão iniciando o estudo pelo gráfico diário de Bovespa, que a gente havia traçado anteriormente uma região de suporte. Havíamos comentado aí do teste da banda de Boininger, que já aconteceu. A gente tem um suporte forte nessa faixa e tende a buscá-lo, né? A gente vê o estocástico IFR já operando sobrevendidos, né? Aqui, para mim, ainda não é um candle de reversão, né? Eu gosto do candle de reversão mais posicionado fora das Boilingers, né? Ter um sinal de fechou fora, fechou dentro. Para mim, ainda busca essa região de suporte. A gente vê as médias exponenciais. Aí, tanto a de 8, perdão, a de 9 como a de 18, com inclinação negativa, havia disparado venda dois dias atrás, né? Quando aqui a gente já estava falando num movimento mais acentuado de queda. Vale, é aquilo que a gente fala, né? Ontem, até o colega lá, pica pau trader, comentou, ah, todo mundo esperando aí o balanço de vale, né? Todo mundo comprando ontem. Eu também comentei, estava muito esticada na compra, estava esperando um sinal de venda ao candle que fez hoje, né? Então, você que fica preocupado, olhando o balanço, olhando o calendário, olha só. Quem opera assim, o que está arriscado é enfrentar. Forte queda hoje de vale, disparando venda pelo estocástico. A gente já vê o IFR operando na zona de trabalho com inclinação negativa. As médias ainda com viés altista, mas a gente já vê elas mudando de direção. As boiningers ainda muito abertas, mas já afunilando, né? Quem estava comprado aqui de longe, hoje estava com stop, beleza. Mas quem entrou ontem sem stop, ai, coitadinho. Mas a vida é assim, né? A gente vai avisando. Petro formou aqui um candle de reversão baixista, uma estrela cadente. A gente já vê disparando venda pelo estocástico. O IFR também apontando para baixo. As médias já querendo mudar de direção. Itaú Unibanco já vem operando abaixo das bandas de boininger. O IFR operando na zona de trabalho. Eu falei abaixo da zona da banda de boininger aqui, voltando, né? Para retificar. Abaixo da média central das bandas de boininger. Nossa média móvel de 21 aritmética, né? Ou já rompeu para a metade inferior, né? Tende a buscar aqui a banda inferior. Mas vamos ver se isso acontece. A gente tem o estocástico IFR com inclinação negativa, né? O que mais agora? Dando uma passadinha aí no mini índice. A gente vê hoje, ó. Vem brusete. Uma subiu. E depois aqui por volta do meio dia e meia. Aqui já começou um movimento de queda. Uma queda forte aqui a uma da tarde. E depois, né? Um movimento lateralizado. Aqui esse gráfico. Aqui é de meia hora, né? E o dólar na contrapartida. O inverso, né? Pegou e... Teve uma trajetória aí positiva com as médias com um viés autista, né? Operando acima da média móvel de 21. A exponencial de 9 a de 18. Também com um viés autista. Olha aqui o nosso disparo de compra. Para quem gosta aqui, ó. Olha que belo disparo de compra aqui, ó. Elas vieram se juntar aqui na agulhada, né? A gente estava com as médias invertidas, né? A de 21, a de 18 e a de 9. E depois, olha como ficou. A de 9, a de 18 e a de 21. Que bela agulhada aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando. Desejando a todos bons trades. Lembrando a vocês que para vencer na bolsa é sempre importante, né? É primordial operar com controle de risco. Money management stops. Agradecer a todos aí que nos acompanham no investing.com. Sempre as nossas análises aí entre as mais lidas. Então, é um prazer aí estar no meio de pessoal como o Fernando Vieira, aí um grande trem de fólen, o Diego Cardoso. Todo um pessoal legal. Sidney Neme, né? Que comenta aí sobre câmbio, também um monstro aí na área. E também para quem nos acompanha na bastem.com. Ontem, né? Tivemos um release aí da revista de novembro. Convido a todos aí a lerem a edição de novembro, que está sensacional. Lá eu escrevi um artigo sobre as nuvens Ishimoku. Muito interessante, né? Para quem gosta de análise técnica, né? Uma análise aí lá dos tempos da Segunda Guerra, lá de 1942. Um repórter japonês inventou isso aí. Muito interessante. Então, é isso aí, pessoal. Abraços e até amanhã.